Vira pro seu vizinho e fala assim, ó, ei, o meu Deus, forte, vamos lá, com convicção, meu Deus, é um Deus, sem limite, tudo posso, naquele que me fortalece, você pode aplaudir mais forte, Jesus, pode ser mais forte, pra todo mundo ao vivo, vamos lá, galera! Vamos começar assim agora, ó, vê, com palmas, no alto assim, bonita, ó. Uh, 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 uh Problemas que assolam o coração Pois o homem não conhece o que é o amor Então nasce uma esperança Quando não há mais saída A vitória para Deus não tem limites Brilha forte a luz divina Pra você que está perdido Toda alhança vem de Deus Levanta as suas mãos assim comigo em paz Você é uma ideia que nada está no fim Esteja em qualquer situação Ele vem te socorrer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Problemas que assolam o coração Pois o homem não conhece o que é o amor Faz assim comigo agora de baixo Então nasce uma esperança Quando não há mais saída A vitória para Deus não tem limites Brilha forte a luz divina Brilha forte a luz divina Pra você que está perdido Toda graça vem de Deus Eu não duvido com você Você pode crer Que nada está no fim Esteja em qualquer situação Ele vem te socorrer Ele vem te socorrer Você pode crer Há uma chance sim Você pode Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Que nada está no fim Que nada está no fim Esteja em qualquer situação Ele vem te socorrer Você pode crer Você pode crer Há uma chance sim Você pode então compreender Quando Cristo vive em ti Você pode crer Nós fizemos lá em Vila Velha No Espírito Santo Um trabalho muito lindo Chama Jesus Vida Verão Na verdade nós até fizemos um CD E agora estamos fazendo o DVD O DVD Pra você conferir Pra você curtir Foi um show muito lindo A participação de muitas pessoas Eu acho que tinha ali Mais ou menos Umas 35 mil pessoas Pessoas que não eram evangélicas Pessoas que eram da igreja E a gente fica assim feliz Por ver a participação em massa De todos aqueles jovens Eu fiquei muito feliz De verdade O Jesus Vida Verão É um evento que acontece Todo ano Na Praia da Costa Em Vila Velha No Espírito Santo É um evento evangelístico Onde milhares de jovens Estão ali reunidos E a gente tem a oportunidade De poder falar do amor de Jesus Cantar E evangelizar pessoas que não conhecem a Jesus Pra vocês terem uma ideia Cerca de mais ou menos 10 mil jovens 10 mil pessoas aceitaram a Jesus Nesse evento E é um evento Que tem dado muitos frutos Eu acho que vale a pena Vale a pena você conferir Vale a pena você ver Foi um show muito lindo Foi um show onde a gente realmente Pôde sentir a graça de Deus A presença de Deus Eu não vou ficar falando muito Eu acho que o bom é você curtir Você conferir Aí na sua casa Eu acho que o bom é você 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 Obrigado.